Sejam bem-vindos ao Neurodologia de História, no nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra o que um rei inglês e Napoleão tem em comum ao dar play nesse Neurodologia sobre a Catedral de Notre-Dame de Paris. No dia 15 de abril de 2019, um incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris queimou por cerca de 15 horas. Felizmente o fogo não causou vítimas, embora o edifício histórico tenha sido danificado e alguns dos objetos em seu interior foram perdidos. A Catedral é um dos locais turísticos mais famosos do mundo. Em 2017 foram 12 milhões de visitantes. Em comparação, o Brasil inteiro recebeu, no mesmo ano, 6 milhões e meio de turistas. O nome Notre-Dame significa Nossa Senhora. E aqui estamos usando o nome inteiro, pois, só na França, existem quase 20 locais religiosos católicos com Notre-Dame no nome. Uma das mais famosas é a Catedral de Notre-Dame de Rennes, local de coroação da maioria dos reis franceses e de uma importante vitória de Joana d'Arc durante a Guerra dos Cem Anos. O início da construção da atual Catedral é em 1160, mas ela não foi o primeiro lugar religioso naquele local. Ainda na Antiguidade, já temos relatos de um templo romano em homenagem a Júpiter ali. Isso foi confirmado em 1710, quando uma escavação foi feita abaixo da igreja para a construção de uma cripta. Nessa escavação encontraram um pilar de mais de 5 metros de altura, com imagens de deuses romanos e inscrições em Gálico. O pilar é dedicado ao Imperador Tibério, que chegou ao trono no ano 14, e é conhecido como o Pilar dos Barqueiros, provavelmente porque o templo servia para a proteção dos mercadores que viajavam pelo rio Sena, que corta Paris. Inclusive, a Catedral fica numa ilha, que servia como fortaleza natural para os principais edifícios da cidade. O historiador Feio Ixudebun, em um artigo para uma importante revista científica, analisa a progressiva a conversão de templos romanos em igrejas cristãs. Ele rejeita a ideia antiquada de que ocorreu uma destruição generalizada de antigos templos, mostrando que a conversão foi a principal abordagem. Esse processo ocorre, primeiro, pela localização desses templos, habitualmente em locais importantes e já frequentados pelas pessoas, como o Panteão em Roma. Segundo, para a economia de materiais de construção, como no caso do Templo de Nimes. Finalmente, a relação entre lugares sacros de diferentes religiões. É bastante comum que um templo de uma religião seja convertido para outra religião. Isso demonstra tanto a dominação dessa nova fé, quanto o reconhecimento da consagração de um lugar, um símbolo sagrado independente das pessoas. O Partenon, em Atenas, foi um templo grego, igreja cristã e mesquita muçulmana. Ou a Mesquita Catedral de Córdoba, que era um templo pagão, depois uma igreja cristã, depois uma mesquita muçulmana e agora uma catedral católica, dentre vários exemplos. E entre o Templo Romano e a atual catedral, quatro igrejas católicas existiram no local, até o ano em que o Bispo de Paris decidiu que a igreja não era grandiosa o suficiente para a população crescente da cidade, que ganhava cada vez mais importância como a capital da França Capetíngea, iniciada com Hugo Capeto em 987. A construção para valer começou em 1163 e a pedra fundamental foi como uma cerimônia com a presença do rei Luís VII e do Papa Alexandre III. Só que construir a catedral demorou um pouco, 182 anos para ser mais exato. O tempo de construção é explicado pela grandiosidade do projeto. Até a construção da Torre Eiffel, em 1889, a catedral era a construção mais alta de Paris, com 69 metros das torres. As colunas altas eram parte da arquitetura gótica e serviam para sustentar o peso do edifício, permitindo paredes mais finas, um espaço interno mais amplo, com grandes janelas, aumentando a luz natural do ambiente. Essa sustentação também é feita pelos arcos internos e pelos externos, chamados arcobotantes. Em uma das extremidades, uma catedral gótica contém uma rosácea, um vitral em sentido radial, como as pétalas de uma rosa. Além da grandiosidade do projeto, a construção foi bastante complexa por causa da decoração da catedral, com inúmeros vitrais e estátuas realistas retratando passagens bíblicas. A igreja chamava isso de o livro do povo pobre. Até o início dos sistemas públicos de ensino, no século XIX, a maioria das pessoas era analfabeta. O contato com a Bíblia era ou pelo sacerdote ou por representações gráficas, como o retrato do julgamento final em um dos pórticos da catedral. A maioria desses objetos e a rosácea sobreviveram ao incêndio. Desde sua conclusão, até 1831, a catedral foi apenas sede da Diocese de Paris. Em 1431, durante a Guerra dos Cem Anos, o rei da França foi coroado ali, já que a Catedral de Reims, um local tradicional, estava sob domínio francês. E não, não fizemos confusão. Quem foi coroado rei francês ali foi um inglês, Henrique VI, que reivindicava o trono da França, o motivo do conflito iniciado por seu trisavô. No final do século XVII, a catedral passou por uma extensa reforma e modernização. Outra grande reforma ocorreu no início do século XIX, sob orientação do novo bispo de Paris, nomeado por Napoleão. As mudanças foram em maioria estéticas, para a coroação do próprio Napoleão como imperador dos franceses, quando ele pega a coroa do Papa Pio VII e ele mesmo a coloca em sua cabeça. Em 1831, aconteceu algo que já foi referenciado aqui no Nerdologia, a publicação do livro O Corcunda de Notre-Dame, de Vitor Hugo. O título original é apenas Notre-Dame de Paris. Foi o primeiro tradutor para o inglês da obra que adicionou a referência ao personagem no título, e essa versão do título acabou imortalizada. Afinal, fica difícil competir com o nome que a Disney colocou no seu desenho, além de várias outras adaptações em filmes, séries e musicais. O livro contribuiu para um enorme interesse na catedral e um aumento de visitantes. Foi inspirado pelo livro que o rei Luiz Felipe ordenou uma nova reforma em 1844. É dessa época o órgão da catedral, que não foi danificado pelo incêndio. Essa reforma durou 25 anos e é tanto louvada por ter garantido a manutenção do prédio, quanto criticada por ter feito alterações estéticas, incluindo uma nova agulha, que foi destruída pelo incêndio em 2019. E o incêndio não foi a única passagem atribulada da história da catedral. Por exemplo, no século XVI, período de guerra religiosa na Europa entre católicos e protestantes, a catedral foi atacada por Huguenots, os protestantes franceses. Após a Revolução Francesa, em 1789, o prédio foi usado pelo governo e símbolos religiosos foram vandalizados, incluindo a decapitação das 28 estátuas de reis bíblicos que decoravam a catedral. E, durante a libertação de Paris na Segunda Guerra Mundial, em 1944, alguns disparos destruíram parte dos vidros originais da catedral. Semanas depois, no dia 26 de agosto, foi celebrada uma missa pela libertação da França. Além disso, os funerais dos chefes de estado franceses costumam ser na catedral, que é um dos mais conhecidos símbolos da cultura francesa. Ainda não temos a conclusão das investigações sobre o que explica o incêndio, mas, muito provavelmente, ele foi consequência das obras de restauro. Ferramentas elétricas e até bitucas de cigarros de funcionários podem ter iniciado o incêndio. A reforma iniciou com um ano de atraso, por causa de uma disputa sobre a responsabilidade. Desde 1965, a relação entre o estado laico francês e a igreja católica é regulada por lei. Ela estabelece que a catedral é de propriedade do estado francês, porém com uso exclusivo pela igreja católica, que fica responsável pelos custos de manutenção. A igreja afirmava que o estado devia arcar com a reforma, já que ele é o proprietário e o desgaste vinha especialmente dos turistas. Já o governo alegava que a lei mandava a igreja pagar pela manutenção. Após o incêndio, mais de um bilhão de euros foram doados para a reconstrução, o que gerou debates, inclusive, sobre como doar para a reconstrução do Museu Nacional aqui no Brasil, algo que vocês podem checar aqui embaixo, junto com as fontes do vídeo. Nos comentários do Nerdologia sobre Howard Hughes e o Homem de Ferro, perguntaram se teve algum erro, já que eu disse que três pilotos morreram nas filmagens do filme Anjos do Inferno, mas o jornal na tela fala em quatro mortes. Peço desculpas pela confusão, é que além dos três pilotos, um mecânico também morreu em um acidente. Comentaram também que o termo correto para as peças que o pai de Hughes fabricava era perfuratrizes, não perfuradoras. Finalmente, lembraram de outras inspirações e aparições de Howard Hughes na cultura pop, como a inspiração para Mr. House, de Fallout New Vegas, e a aparição no filme Rocketeer, baseado nos quadrinhos do mesmo personagem. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre catedrais históricas e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho